E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sunny Play aqui outra vez, dessa vez galera, trago pra vocês um avisinho rápido Porque esse final de semana eu vou estar na BSOG galera Brazilian Series of Games Que vai ser um evento que vai acontecer esse final de semana na Vila dos IPs em São Paulo Bom galera, esse evento é mais um evento de esporte Que é o esporte dos videogames, né? Que tá crescendo bastante no Brasil Tá muito forte, principalmente na área dos MOBAs, né? MOBA e o FPS E esse evento vai ser praticamente um evento voltado pro FPS, né? Vai ter disputas de jogos como Call of Duty Ghosts Ultra Street Fighter Counter Strike Go E Battlefield 4 E além de assistir todas essas batalhas Você vai poder jogar também Porque lá vai ter um espaço aberto pros visitantes jogarem E vai estar à vontade de ir lá com vários jogos pra vocês E uma das coisas mais legais do evento é que o time ganhando do torneio de Call of Duty Vai ganhar uma vaga pro ASWC Que é o Esport World Cup E vai poder competir com o seu time lá fora na França, se eu não me engano E um bagulho bem legal também que tem no evento é um lance chamado Save Game Que quando você compra o ingresso Você pode reservar 10 reais como premiação total do evento Por exemplo, se você curte Battlefield 4 Você pode reservar 10 reais do seu ingresso pra ajudar na premiação do time de BF4 Se você curte Call of Duty Ghosts, a mesma coisa e assim sucessivamente Então você também vai estar apoiando o seu time favorito lá no BSOG E claro que além de tudo isso, vocês poderão me ver, galera Pois é, não que seja algo assim muito foda Mas eu vou estar lá A galera sempre me cobre pra fazer eventos Nem sempre dá pra fazer um evento separado assim, só o nosso Mas vocês podem ir lá, aproveitar o evento e ainda trocar uma ideia comigo Eu vou estar lá, vai estar o Patif também Então vocês podem já conhecer lá a hashtag SCP ao vivo, galera Olha que maravilha Então, mano, cola lá no evento Vai estar eu, vai estar o Patif, vai estar outros youtubers lá Então vai ser muito legal Principalmente porque a gente vai poder trocar uma ideia de igual pra igual Se ver, se tocar, se abraçar Ai, que amor Então vai ser muito foda, galera Cola lá no evento O evento vai acontecer na Vila dos Ipês Que é um espaço muito grande Vai poder acomodar todo mundo certinho Tem uma estrutura foda E galera, a Vila dos Ipês fica na Avenida Mofarrege 1505 em São Paulo Bem pertinho do Shopping Guatemi Do Parque Vila Lobos Então é super fácil de localizar E se você vai de metrô, é só descer ali na Estação Osasco Seasa Então é bem pertinho ali Só caminhar um pouquinho que você já vai encontrar o evento, galera É bem pertinho e bem fácil de localizar Então, mano, se você quiser me encontrar Quiser ver o Patif, trocar aquela ideia Mano, vai ser muito foda o evento Não é sempre que tem essa oportunidade da gente se encontrar Então vamos aproveitar porque esse final de ano Vai estar uns eventos bem legais que eu vou colar E vocês podem ir lá me ver Certo? Então respondendo a pergunta, eu vou na BGS Sim, tá? A galera tá me perguntando se eu também vou na BGS Vou na BGS Mas quando estiver mais próximo Eu aviso pra vocês Prometo que com mais antecedência, né? Porque o evento já é praticamente amanhã Então eu tô avisando bem em cima da hora Mas eu vou estar lá Então eu espero todos vocês no BSOG Certo? Então é só isso Tô fazendo esse vídeo pra avisar isso mesmo pra vocês Quero que toda Mafa Sunny Play cole lá em peso Quem puder, é claro É bem, mano, é bem fácil a localização É, eu tô saindo aqui de Santos Do litoral pra poder ir pra lá E vai ser muito foda O evento vai acontecer nesse final de semana No sábado e domingo, dia 6 e 7 de setembro Então aguardo todos vocês lá, meus queridos Bom, galera, informações adicionais sobre o evento Preço de ingresso, endereço e tudo mais Vai estar aqui na descrição Confere que lá tem todas as informações Que vocês precisam saber pra chegar lá E tudo mais Então dá uma acessada aí O site também da BGS hoje Ele tá aqui embaixo Vocês podem ver a foto dos espaços lá Vai ser bem legal Então confere, tá tudo aí na descrição pra vocês Então é isso aí, o vídeo é só pra avisar mesmo isso pra vocês Se curtiu o vídeo, já sabe Deixa aquele like e maior atenção no vídeo favorito Compartilha com seus amigos Pra poder avisar que o Sunny Play vai estar na BSOG Certo? Por mais informações, curta lá minha fanpage no Facebook Facebook.com.br Sunny Play Me segue no Twitter Arroba DJ Sunderline Sempre que sai vídeo novo Eu posto lá e você vai ficar sabendo Aqui embaixo na descrição Tem a minha extensão pro Mozilla Firefox E pro Google Chrome Que te ajuda a não perder nenhum vídeo do canal Sunny Play E nem as nossas lives Beleza? Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Esse recadinho pra vocês Espero todos lá Nesse final de semana Dia 6 e 7 de setembro Na BSOG Aquele abraço e Falou Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau! Tchau!